Então rapaziada, o YouTube mudou as regras, então você já sabe que o YouTube mudou as regras Então eu separei algumas batalhas aqui para a gente assistir junto rapaziada Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, Rimasulo HD aqui em rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio E deixa nos comentários aí, qual o melhor flow, melhor batalha, melhor bate-volta Então bora lá assistir, separei algumas batalhas aqui para vocês, bora lá Rimo no trem, rimo nessa cidade, então eu vou te matar via sua modalidade Eu não sei se você pega essa referência, se eu tô rimando você não tem decência É porque pra mim você é normal, você vai mandar o flow, não vai achar que é fenomenal É que você sabe que eu já pude reparar, quando ele fala eu só fico tipo Bravo, bravo Breno já chega amassando Eu sei que rimando você também pode ir além, só que nessa você errou Brenozinho que fez o glow, o glow, o meu cabelo e o meu flow Bravo, 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 bravo Você fala de dezembro, eu virei e ganho janeiro Eu não sei se você pega, eu rimo pra vocês Eu te mato em dezembro e janeiro em 12 meses Insano, insano Sem maldade você vai queimar, mas você virou freguês Quer falar do meu flow? Eu sou verdadeiro Eu fiz o melhor flow do ano, dia 1 de janeiro Insano, insano, insano Só que o tempo ainda está passando Você sabe que aqui eu perpetuo Você não é o Abote, não tem a visão do futuro Não tem a visão do futuro Rimo na sinceridade, mas o flow eu fiz foi o obscuro Que mandou lá na liberdade, não falou Bravo, bravo Só que a rima já está morta, então Abote, essa ideia Só na liberdade, eu faço improvisação O seu flow é liberdade e eu trago a libertação Não tem que se pega, eu não sou mais coerente A libertação não cabe nas suas correntes Não cabe nas minhas correntes, calma Eu vou rimando, vou fazendo essa parada louca Que eu vou improvisando Falei que você estava me copiando O flow é guarulense Então Breno, sai desse corpo Que não te pertença Bravo demais, bravo demais A pegada amassada Dizem que eu não sou um cara esforçado Você diminui o meu mérito Mas não minha caminhada Pois é na rua que eu faço o meu crédito Mano, eu não tenho hype Eu não tenho rama Isso já deu pra ver Só que eu tenho esforço E eu tenho rima E é suficiente pra ganhar você O que que é rama? Eu não entendi a palavra, você inventou É da lama a fama E meu parceiro, você falou que é compositor Então não tem problema Porque eu tô no corre E eu vivo isso aqui todo dia Ali se vive na maravilha Minha realidade não é utopia Bravo, bravo Mas quando o rima é seu vício Só perder para o Vinícius Pois teu talento é lindo e é utopia Mas a tua verdade é o confictício O que é rama vem de uma planta Mas a minha planta me deixa contente Você é rama nessa batalha Pois eu nasci para ser ansemente Boa, bravo Você só aumenta a sua voz O que é rama? Tenho do aflor Eu quero grana Derrama pra nós Bravo demais Bravo demais Bravo demais Fatality insano do maior Você é vacilão Não é dedicado E agora tá expulso aqui da alcateia Sua rima é véia Meu parceiro Eu tenho um ramo de flores e ideia Você não me chama de dedicado Amigo mesmo Que eu disse que tu é sem talento Então eu acho melhor tu mudar Pois pra mim isso não é o argumento Ele falou que quer derrama a grana Mano, o teu papo não é verdadeiro Pega a premiação e joga no chão Pra ver se vai nascer o pé de dinheiro Brabo demais Fatality insano do maior Pede dinheiro não existe parceiro Você tá passando vergonha Eu já escutei da Leste Dinheiro não dá em árvore Só quem vende maconha Bravo, bravo Eu tô plantando a semente do rap Eu vou colher chuvas de improviso Quem vende maconha Vai cair e perde dinheiro E não cai em grama Quem vende maconha Não ganha talento E não ganha fama Quem ganha maconha Pega a cadeia Termina sofrendo Nessa família Então meu amigo Mudar o assunto Que quem fala isso Só mora em Brasília Quem fala disso Não mora em Brasília Mãe porque das quebradas Tá na viatura Invadindo o vara dessas filas Quem vende maconha É verdade parceiro Para no xadrez Mas quem vende rima Pode mudar sua realidade Faz igual mas feito Brabo demais Brabo demais E aí O que que há Ele não comprou Você vai comprar E aí O que que há Ele não comprou Você vai comprar Rima de três Dois Um Rima Viu como você não elabora Fez sua propaganda Legal Agora vai embora Porque eu faço EGAP Depois que eu ganhar Aldeia Eu vou comprar Todas de você Bravo Então já percebi Que hoje Eu não vou vender Tá entenderam Eu vou botar no instante Eu vou ganhar E falar Mãe Hoje eu bati no cante Esse é o ofício Viu como esse é o ofício Vai ficar rico com paçoquinha Mas com rima é difícil Me acompanhe Relaxa que eu te espanco E dou tchau tchau Pra sua mãe Pode parar o dia a dia Mas agora eu te mato O Fistar é correria Ele foi rimar Travou Lheu pra trás Lheu pro outro Não tem ninguém aí Que tinha nessa paçoquinha Eu não sei Você que tá vendendo Viu Como verso Eu não compreendo Já era meu mano Você tá de toca Acho que essa paçoquinha Você tá ficando a boca Bravo 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 Fantástico Não é doce Doce Tá entendendo Eu mato você Nesse instante É a paçoca da rima Deve eu comer Quanto tinha chance Eu sou coerente Caralho Viu como eu sou coerente Você não faz um verso Que é eficiente É doce doce Não é LSD Por isso que a sua derrota É diferente Eu verso eficiente Então aqui racha Então não é mais 6x5 10 real Tu é bacacha Bravo Bravo No lixão pode até nascer flor Mano eu concordo Mas cê tá ligado Que é rima Que o Apollo cultivou No lixão nasce flor Mas também tem barata Esse que é o problema Já que cê falou até de racionais É vermes e leões No membro do sistema Não é desse jeito que eu vou Cê tá ligado Cê volta pra casa Você sabe que eu vou te explicar Que meu flow é estudado pela NASA Mas no momento eu vou te matar Você sabe eu tô cortando sua asa Ele é leão Mas ele é ska E eu vim deixar o legado Igual a Mufasa Amazão Amazão Se você não entendeu Chuto tua bunda da terra Pra outro planeta Por isso agora Garanto que daqui me destaco Até a arte é Na mão de quem tá lento E até a arte vira lixo Na mão de MC fraco É muito fácil ele falar Que eu não sou inteligente Meu mano Se ele vem com argumento Que é mó falso Mas sabe que eu vou te matar Só usando o meu talento Cê não entendeu Trampo diurno Trampo noturno Depois que eu ganho a próxima BDA Sete anos Vou ter mais anexo de Saturno Brapo demais O primeiro ganha Depois cê fala Porque quem fala Muito antes de fazer Acabar é comido de bala Por isso que agora Eu tô aqui pra fazer rap Hoje e encher minha barriga Sem falar do que ainda não fez Acorda com a boca Cheia de formiga Brabo, brabo Eu te boto no meu porta-mala Pra você entender Que sua rima é ultrapassada E deve muito Que nem meu Opala E eu Tô aqui fazendo rap De um jeito que é mais caro Se eu botar dentro do seu porta-mala Pela primeira vez Vai ter um MC de verdade No teu carro Sem conquista Você tá ligado Pago tudo à vista Você vem rimando mal Você sabe no instrumental O Apolo tem ponto de vista Bate o beat na hora Sabe Trouxe minha conquista Sem porta-mala O Apolo porta-luva E te bate igual pugilista Tô preparado pra esquiva ou não? Cada menordinho na esquina com um canhão Enquanto isso você fala muito Não entende que você tá de frente com o camunhão Rimando de um jeito tão maluco Tão maluco Tão maluco Aqui nessa assina Que o que eu faço com o teu pescoço É o mesmo ponto que os menores trabalham Dobre igual a esquina Olha só, olha só, brabo Tá ligado que eu chego tranquilo Agora que eu vou entrar no cerebelo Que se é maneiro Gostei que você deu um nó Maneiro assim no seu cabelo Fico pensando qual foi Ei, tá ligado você caô Roubou os fios da árvore Quero saber qual árvore roubou Bravo, brabo Essa é a quicha Cabelo louro pra poder combinar com a barbicha E aí E aí E aí Mas não leva pro coração Você sabe que isso é batalha Isso é improvisação E sabe que é só gastação Essa é a quicha Cabelo louro Aqui tem caô Meu cabelo louro é pra combinar com você Que é amarelo Bravo, brabo, brabo Bravo, brabo Você só faz gracinha Você só faz gracinha O tempo inteiro Que árvore eu roubei Foi com a árvore do meu dinheiro Você tem essa leção Que eu vou te explicar Pode falar do meu cabelo Mas antes de falar Você tem que pagar Bravo, brabo, brabo Tá ligado na improvisação Deixa só eu te passar a visão Eu poderia até pagar Mas já tô pagando Da Joaltão Seu cabelo quicha Sabe como é que é Seu cabelo tá legal Pra limpar meu pé Agora eu vou te explicar Não tem Joaltão Não usa o nome dos outros Pra se enaltecer Fechou? Porque eu vou te explicar Aqui no free Não tem Joaltão Tem só a quicha Dois MC Eu sei que são dois MC Mas você não tá entendendo nada Eu falei da Joaltão É porque uma mina do rap Tem que ser lembrada Você tem que pegar a visão Mas é só pra parar pra pensar Se eu tivesse falando Do magrão Aí você ia me criticar Não Eu vou te explicar Que é hipocrisia Você não falou pra isso E eu te explico Aqui nesse dia Ah, falei pra inaltecer Como que falou Pode ir pá Você acabou de citar O nome da mina Mas foi Só pra debochar Não foi pra debochar Meu mano Você não sabe improviso Porque você não tá ligado Não viu a batalha comigo Porque qual foi Caralho Qual é do seu bonde Tá balançando pra caralho Beijo no ombro Seu recalco passou longe Caralho Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Fatalho Insano do Johnny Não viste a batalhar Eu vou explicar a verdade Não é crua É que eu trabalho Tenho coisa pra fazer Do que maratonar A batalha é sua Sinceramente Já te explico aqui na sessão Eu não tenho tempo irmão E puxa o deboche E eu só mostro um dedão Então rapaziada Eu mostrei aqui pra vocês Algumas batalhas Separei algumas batalhas aqui Espero que tenham gostado O YouTube mudou as regras Espero que entenda de verdade Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O melhor MC O melhor flow Qual batalha que você mais gosta De assistir aqui no canal Ruinas Logo Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto É nóis Falou Ruinas Logo aos 600 mil inscritos